Meu nome é Murilo, tenho 23 anos e vim pro Braga pra conquistar coisas grandes. Aparece em pré-lo. Aparece em pré-lo. Aparece em pré-lo. Aparece em pré-lo. Ganha aquele lance, depois é Murilo. Aí está o ex-nacional, muito veloz com bola contra o irmão. Obrigado por tempo da frente do Paulinho, um por um. Música 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 Agora é mau, o guarda-redes do Nacional, Murilo. E pode ser o segundo do... Aparece em pré-lo. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri